Privatizar é investir no futuro. A venda da CE, da Companhia Rio Grandense de Mineração e da Sulgas vai reduzir gastos desnecessários do governo, ajustar as contas do Estado e recuperar a nossa capacidade de investimento. E quem é beneficiado com isso? Todos os gaúchos, com acesso a mais saúde, educação, segurança e infraestrutura. Apoie essa ideia e compartilhe. Governo do Rio Grande do Sul. É hora de novas façanhas.